Programa A Cara do Povo, a apresentação Luiz Ribeiro e Andréa Matarazzo. Rádio Capital. Doutor Paulo Alzon já está aqui, vamos começar o nosso quadro Dicas de Saúde. Caso eu tenha alguma pergunta, pode passar ali para a Márcia no 30531040 ou então por e-mail acaradopovo.radiocapital.am.br Não sei se já falei, mas o assunto é diabetes. Programa A Cara do Povo traz Dicas de Saúde. É como eu disse, Andréa Matarazzo, doutor Paulo Alzon já é de casa, dispensa apresentações, mas você o conhece bem, né Andréa? Ah, sem dúvida, mas sempre é bom falar, doutor Paulo Alzon, que é médico infectologista e chefe da disciplina da clínica médica da Unifesp. Exatamente. E você sabe, Luiz Ribeiro, que de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o termo que nós vamos falar hoje aqui, quase 13 milhões, 13 milhões de brasileiros têm a doença, o que representa 6,2% da população. E diabetes é uma doença meio silenciosa, né? O doutor Paulo Alzon vai poder nos ajudar a esclarecer aos ouvintes como é que a gente detecta isso. Muito bem, Andréa Matarazzo. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Paulo Alzon. E já começo perguntando o que é exatamente a diabetes. Doutor, bom dia. Bom dia, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é sempre prazeroso estar conversando aqui com você e com o Andréa. A gente também, ok. A sua pergunta é o que é o diabetes? O que é o diabetes, é. O diabetes é um distúrbio onde existe uma falta de controle da glicose do sangue em função de uma insuficiência de insulina. Insulina é o hormônio produzido no pâncreas que controla o metabolismo da glicose e outras coisas mais, mas vamos ficar focado na glicose. Certo. E por que esse número tão alto, doutor? Esse número é muito alto. Esse número é muito alto. Ele ocorre paralelo, tá certo? A mudança cultural em relação à alimentação. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de produtos que são nocivos à saúde e que são oferecidos nas prateleiras no supermercado. Tipo o que, por exemplo? É o que a gente chama hoje, Andréa, de carboidrato simples. O que que vem a ser o carboidrato simples? Tudo aquilo que é produzido a partir de carboidrato refinado. Por exemplo, farinha, açúcar, mesmo açúcar mascavo. Isso eu estou falando em relação à quantidade. Se você comeu o chamado carboidrato simples, você tem uma produção excessiva de insulina. E o pâncreas com o tempo acaba se esgotando. E uma outra coisa importante é o seguinte, o diabete aumentou muito a incidência também em função da obesidade. Toda vez que você aumenta de peso, você é obeso, você precisa de mais insulina para fazer a mesma função. E quando isso ocorre, quando você está aumentando, chega uma hora que você não consegue produzir mais insulina do que necessita. O que que a insulina faz? A insulina, ela introduz, existem tecidos do corpo, por exemplo, o cérebro, por exemplo, coração, onde a insulina não precisa introduzir a glicose dentro da célula. No entanto, a insulina introduz a glicose dentro do tecido gorduroso, dentro do tecido muscular e dentro do fígado. Então, quando a gente come o carboidrato, ele é introduzido dentro desses tecidos e também é utilizado por aqueles que não precisam de insulina para ser utilizado. Ok. São 11h37. Além disso que o doutor falou, também tem a situação da genética, né? A pessoa pode ter diabetes geneticamente, doutor? Luiz, primeiro vamos classificar se você tem o chamado de diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, tem uma certa teoria a respeito, né? Uma principal que seja de ordem imunológica, outra que seja de causa viral, onde o pâncreas não produz insulina. A produção dele é praticamente zero. E tem o tipo 2, que o indivíduo tem uma produção relativa. É claro que, vamos dizer assim, existe um fundo genético, mas o mais importante é cultural. Tem um estudo bastante interessante feito nos Estados Unidos, com uma tribo de índios que chamavam índios, uma tribo que chamava Pima. Essa tribo vivia no oeste americano e eles tinham hábitos de caçar, de plantar determinados produtos, determinados alimentos, né? E quando foi produzida a alimentação ocidental, né? Houve uma... Esses índios ficaram obesos e começaram a apresentar diabetes, começaram a apresentar terosclerose, câncer, emocional e outras doenças. Que coisa isso, né? Quer dizer, a alimentação é fundamental para diabetes. E como quem está nos ouvindo pode saber se tem tendência ou tem algum tipo de diabetes? Que tem sintomas, aparece algum sintoma, alguma sensação, tem algum exame que a gente tenha que fazer, simples. Aí tem, em relação aos sintomas, André, você tem a chamada, é uma doença das polis. São três polis. É polidipsia, que significa beber muita água, poliúria, que é urinar muito, e polifagia, que é comer bastante. Quer dizer, se a pessoa, apesar de comer muito, apesar de beber muita água e urinar muito, ela emagrece, tá? Porque o açúcar não é aproveitado. Isso é um sintoma de diabetes? Isso é um diabético, um sintoma. Agora você, para chegar nesse nível, você tem que ter níveis de açúcar acima de 180, acima de 200. O indivíduo pode ter um diabetes chamado subclínico, onde não tem esses sintomas. E você pode detectar fazendo ou uma dosagem de glicose isolada, ou fazendo uma outra coisa que se chama hemoglobina glicosilata, que você tem uma ideia de quanto o açúcar esteve alto nos últimos meses. Mas isso você precisa fazer no médico, no consultório, no hospital. Hoje em dia, André, você tem campanhas de detecção de diabetes, o ideal é fazer uma consulta, né? A gente sabe que o ideal é esse, mas eu até estava vendo aqui, se vai marcar uma consulta numa unidade de saúde, fazer um exame, esse primeiro não vão fazer, vai levar um ano. Então, que facilidade poderia ter? Quem está nos ouvindo, quer saber se tem aqueles exames que você compra uma fitinha na farmácia, etc., ou não? Tem a fitinha, que é para medir a glicose na urina, né? E tem outra fitinha que você tem que comprar um aparelhinho junto, custa em torno de 100 reais, que é para poder fazer no sangue. Você tem que dar uma picadinha no dedo, tá certo? E pegar aquele sangue e depois colocar nessa maquininha que dê a concentração de glicose. Mas essa da urina é a mais barata, né? É a mais barata. Isso acha na farmácia? Acho, mas era só da positiva, acima de 180, acima de 200. Ok, agora chegou uma pergunta aqui, doutor Paulo Alzon, quais as diferenças entre hiperglicemia e hipoglicemia? Estão associadas a diabetes, não é isso? Tudo que é hiper, significa mais. Hiperglicemia, hipercolesterolemia, que é o glesterol alto, tudo que é hipo é baixo. Então, hipotireoidismo, o tireoidismo funciona pouco. Hipoglicemia é a glicose baixa. Então, assim, no diabetes, você tem, diabetes é uma palavra masculina, por favor, diabetes, não é diabetes. O diabetes, ele tem uma determinada fase, antes de aparecer a hiperglicemia, o indivíduo pode ter períodos de hipoglicemia. Então, você tem um tipo de curva glicemia. A curva glicemia é o seguinte, você dá uma quantidade de açúcar para o indivíduo comer, é um líquido que você toma e você dosa o açúcar antes dele tomar e depois de meia e meia hora. Então, você observa muitas vezes que o indivíduo, antes de ficar diabético, ele tem um pico de glicemia elevado nessa curva e depois ele tem uma queda de açúcar, mais ou menos lá pela terceira hora. Essa é uma curva chamada pré-diabética. Agora, vamos, a gente sabe, obviamente, que tudo a gente tem que tratar com o médico, quem diagnostica o diabetes é o médico, tem aqueles sintomas que o doutor Paulo Alzon falou. Agora, alimentação tem muito a ver. O que a gente sabe, de fato, é que açúcar demais não faz bem para ninguém. Isso faz mal para os dentes, faz mal para o sangue. Então, o que é uma alimentação que não se deve fazer? Que pode, não digo provocar o diabetes, mas que aumenta o açúcar no sangue? O que provoca o maior aumento de açúcar no sangue é produzido pelo chamado açúcar simples ou carboidrato simples, que é isso que eu falei, que é de alta absorção. Quer dizer, praticamente você não tem tempo de absorção, acabou de comer e é absorvido rapidamente. E vira açúcar, né? Massa vira açúcar, por exemplo, que é carboidrato. Vira açúcar, é quando você come, por exemplo, macarrão, o próprio arroz branco, os refinados. Tem outros grupos, por exemplo, as raízes, como mandioca, batata, todas elas são de índice glicêmico elevado. E algumas frutas também que têm que ser incluídas aí, aquelas frutas que têm bastante suco que são muito doces, como, por exemplo, a melancia, o abacaxi, mesmo o suco de laranja também tem um índice glicêmico, índice glicêmico é aquele que reabsorve rapidamente. E assim, para contrariar um pouco... Quer dizer, até abacaxi azedo, né? Até abacaxi azedo. E para contrariar um pouco quem gosta de cerveja, um dos maiores índices glicêmicos que tem é a maltose que tem na cerveja. Ah, é? Olha aí, atenção, hein, meus amigos. A maior dose... O maior índice glicêmico de absorção rápida é a maltose. Por isso que cerveja engorda tanto. Então, o pessoal, vamos dizer, criou-se o mito que o que engorda não é a cerveja, que é o que você, o que acompanha, o salgadinho que você come, né? Mas isso tudo é balela. Na verdade, o que faz engordar é a cerveja mesmo. Agora, doutor Paulo Osmo, quais são as principais complicações do diabetes? Uma coisa que eu acho que é interessante falar também é o seguinte, assim, uma pessoa pode ter diabetes, né? Não é que ele cure, mas o que acontece? Se ele emagrecer, pode ser que a produção de insulina dele se adapte àquilo que ele já tem de... porque a necessidade dele cai. Vamos dizer, uma pessoa que pesa 120 quilos e que esteja com diabetes. Se ele conseguir emagrecer para 80 quilos, pode ser que ele... Desapareça diabetes. Desapareça diabetes. Desapareça diabetes, entendeu? Agora, diabetes causa males, né? Causa, vários. Por exemplo, doutor Paulo? Então, assim, tem que chamar tipo 1, que é falta total de insulina, geralmente isso evolui com complicações maiores. Mas o também tipo 2 pode evoluir. Então, tem complicações cardiovasculares, como infarto de miocárdio. Interessante uma coisa, que deve ser dita, é que muitas vezes esse infarto que ocorre no diabetes frequentemente é sem dor, né? É muito comum você pegar um diabético, vai fazer um eletrofagiograma, descober para ter um infarto e não sentir absolutamente nada. Olha só. Então, tem comprometimento do coração, artérias da perna, vasos da perna. O rim pode ser comprometido e levar o paciente a fazer diálise crônica. Outra coisa que pode comprometer a retina, provocando uma cegueira. Impotência, né? Impotência sexual. Quer dizer, essa doença, sim, que... E quando o senhor fala as veias da perna, por isso que causa gangrena nos dedos? Pode. Se você tiver uma obstrução das artérias, que veia que traz o sangue no coração, a artéria que sai no coração. Então, você tem uma doença arterial que pode ocorrer nas pernas, e a falta de sangue faz com que a gente possa ter uma necrose e gangrena das pernas. Isso causado pela diabetes. Causado pela diabetes. E, assim, também aumenta a incidência de problemas com o acidente muscular cerebral, né? Então, às vezes, é uma doença complexa, com certas complicações. Para a gente encerrar, doutor, o serviço público oferece boas condições aqui no Brasil para fornecer remédios para os diabéticos, enfim. Está meio complicada a situação, doutor? Olha, não é só em relação ao diabetes, né? O nosso serviço público, a prestação de serviço público de medicina está bastante complicada. Tanto que até trouxeram alguns médicos de fora aí que não... Na verdade, o que falta é uma organização, uma logística. Não precisaria fazer médicos de fora. Isso é uma coisa que eu acho um absurdo. É, politizaram a medicina. Em vez de resolver o problema efetivamente, mas, enfim, tomara também que ajudem em alguma coisa. O André, o nosso problema, se for falar resumidamente do que o país precisa de medicina... É gestão, administração. E, assim, fazer algumas escolhas, né? Algumas escolhas, como, por exemplo, assim, formar, né? E dar condições de formar o clínico geral. Isso deveria ser 80% dos médicos. Que não tem mais, né? Quando você quer o médico clínico geral, hoje é difícil. Existe uma lei, que talvez você conhece, se chama lei de parente, eu já falava dessa lei, não? Já, claro. Então, a lei de parente aplicada na medicina significa o seguinte, assim, 90% das pessoas têm 10% das doenças. Ou seja, 90% das pessoas têm doenças comuns. Então, não é difícil você preparar o médico para atender uma sinusite, uma pneumonia, uma meningite, um gerberto, uma hipertensão, que é tudo coisa relativamente simples. E apenas 10% da população é que tem 90% das doenças que são coisas completas, né? Então, você veja que existe um erro de logística e de estratégia. Ok, 11h47, é sempre muito bom receber o doutor Paulo Olson, não é? Não é à toa que ele é sempre convidado aí para dar em entrevista em emissoras de grande porte de televisão, não é? Grande porte como a nossa! De televisão, né? De televisão a nossa, no rádio somos nós. Muita modéstia. Mas há sempre na televisão também. Eu queria só concluir essa coisa, mas para todo mundo ficar bem atento, porque essa questão de diabetes não é uma coisa simples. Fica atento. Não teve qualquer sintoma desse que o doutor Paulo Olson falou, ou se está engordando ou não engorda comendo muito. Está comendo muito, bebendo muita água, urinando muito. Enfim, sonolência. Aquela pessoa que não está habituada a levantar durante a noite para urinar e de morar para o outro começa a levantar 3, 2, 3, 4 minutos. Isso. Prestar atenção e sempre que tiver, vamos dizer, for fazer um exame de alguma coisa, quem sabe pedir também um exame de diabetes, né? Para saber se está tudo em ordem nesse sentido. Muito bem. Doutor Paulo Olson, fique à vontade aí com essas considerações finais. Muito obrigado, viu? Pois é. Então, o diabetes é uma doença que evolui, assim, pode evoluir para certas situações graves. Depende também do tempo de diabetes que o indivíduo tem. E é importante, vou voltar a falar, é importante a questão alimentar. Essa é fundamental. Se a gente conseguisse controlar esse fator alimentar, nós não teríamos um diabetes que nós temos hoje. E caminhar muito, que também faz isso. Dr. Paulo Olson, infectologista. Muito obrigado. 11h48. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.